Então, para quem está buscando a recolocação, vamos lá, tá? Agora é a hora aí de você anotar. Eu não sei como está sendo o seu dia a dia, né? Como que é o seu dia a dia, mas nós temos que operar com disciplina. Nós temos que ter uma agenda, a gente tem que cumprir uma agenda. Se não, você não sabe para onde você vai ir e onde vai parar. Então, qual é a sugestão que nós trabalhamos aqui na IdeaTvLab? Do 100%, né, que você tem lá no total, 50% do seu tempo lá da semana, você vai distribuir para fazer networking. Ou seja, você vai conversar com pessoas, vai reatar contatos que você não fala já há um bom tempo, talvez teve um bom contato e um bom relacionamento na empresa anterior. Então, vai falar com essas pessoas e vai participar de eventos pertinentes ali da sua área. Ou seja, você vai estar em contato com pessoas. Os clientes, às vezes, eles têm vergonha de falar com as pessoas e, às vezes, o amigo não sabe nem que ela está desempregada. Como que você vai conseguir ser ajudado por alguém, né? Então, converse com a pessoa, né? Tenha humildade nesse primeiro momento. Eu sei que, às vezes, você se sente com vergonha, mas não é, não precisa sentir. Da mesma forma que a empresa contrata, dá promoção, sim, faz parte da demissão também nas nossas vidas. Ela pode acontecer, né? Infelizmente, mas pode. Então, provavelmente, aquela pessoa, ela se sensibilizará com você, né? Então, e vai te ajudar, com certeza. Então, não esqueça, 50% do seu tempo. Os outros 40%, você vai, 40%, perdão, você vai estudar, você vai cobrir os seus gaps. Ou seja, todos nós temos. Será que você fez a reflexão? Por que será eu fui demitido? E não o João, que sentava ao meu lado? Ou o José, que sentava na outra cadeira? Tudo bem, às vezes, você pode ter sido um ótimo profissional, né? E se desestabilizou em algum momento ali. Então, é hora de fazer uma reflexão. E a gente sabe que não sabemos de tudo, né? Sempre temos algo a melhorar, né? A evolução é contínua. Então, o aprendizado é contínuo também. Então, levante esses pontos. Será que é alguma certificação que te deixa com um gap mínimo aí de você conseguir um novo trabalho? Pode ser que sim. E, às vezes, você sabe disso, mas acaba olhando para outras, fazendo outros esforços que não sejam prioridade. Então, aqui, é levante quais seriam essas prioridades, esses gaps que você tem. É fundamental que você faça isso. E os 10%, só 10%, você vai em busca de vagas. Por quê? Claro, você vai acordar, né? Por exemplo, quem está buscando a recolocação, pode fazer um horário das 9 às 19, por exemplo. Então, vai dividir, vai acordar, vai tomar seu café, vai arrumar um local, né? Que você tenha tranquilidade para trabalhar na sua recolocação. E vai buscar vagas lá durante 30, 40 minutos só do dia. Não vai ficar o dia inteiro navegando LinkedIn, né? Visitando site de vagas. Não tem... Não é necessário fazer isso. Se você olha todo santo dia para o site, provavelmente você já sabe se tem vagas novas ou não, tá? Então, explore da forma mais consciente possível, né? E que você não perca tempo. A questão aqui é não perder tempo, é otimizar o seu tempo. Por isso que é importante ter a conscientização dessa distribuição do tempo, tá bom? Então, basicamente, vai lá no LinkedIn, no Inde, na Pinfos, se você é do mercado de TI, ou no vagas.com, por exemplo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.